receita de carne de panela pegue a panela lava a panela tem que lavá-la ela né lavá-la ela tô falando português difícil isso aqui é sétima série a que eu estudei então tem que tá com português automaticamente configurado né então pegue a panela lave a panela mate a panela tem que matar a panela tem vai vai fazer a panela viva não é carne de panela pique a panela se você conseguir se não conseguir coloca a panela inteira numa panela né coloque no fogo misture coloque água à vontade para ferver para cozinhar e aí coloque os temperos até ficar cozinhado aí estará pronta a sua carne carne de panela carne de panela eu hein carne de boi carne de vaca carne de gado tanta carne o povo vai querer carne de panela valeu gente